Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo 3 Minutos dentro do podcast Ficções. O Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano e você pode ouvir os episódios no Spotify, no Deezer ou no aplicativo de podcast da sua preferência. O Walter Benjamin é um dos autores que eu mais falei aqui no podcast, não tanto quanto Schopenhauer, mas eu falei bastante do Benjamin. E o Benjamin, apesar de ser um autor bem mais otimista que os amigos dele da Escola de Frankfurt, o Adorno, o Horkheimer, por exemplo, ele ainda assim tinha uma série de ressalvas ao tipo de circunstância em que a gente estava envolvido principalmente por conta do desenvolvimento das tecnologias, dos meios de comunicação e do próprio avanço do capitalismo. Para ele, as técnicas de reprodução aumentam a nossa capacidade de ter acesso às obras de arte. E isso é bom. No entanto, a gente pode fazer a inferência de que elas aumentam a nossa capacidade de ter acesso às obras de arte, logo aumentam também a nossa capacidade de criticar obras de arte. E é importante dizer que o Benjamin encarava a crítica da obra de arte como um ato político e um ato estético. A maneira do Baudelaire, que inclusive nisso ele seguia. Baudelaire é o poeta francês. Para o Benjamin também, criticar uma obra de arte significa realizar o acabamento dessa obra. Então, uma obra sem crítica vai inevitavelmente cair no esquecimento. Então, a crítica da obra de arte tem um papel importante na construção, não só de um imaginário cultural sobre aquela obra de arte, mas para dar sentido, para dar forma a essa obra, no sentido de que ela é partilhada com o seu público e com os seus críticos. Então, a obra de arte, ela ganha, ela tem uma potencialidade com a crítica. A crítica não é um empecilho à existência das obras de arte, mas é, pelo contrário, um elemento motivador e que faz com que a obra consiga sobreviver à sua própria existência mundana ali naquele momento, no tempo de vida do artista, por exemplo. Só que, na atualidade, isso estou falando na época do Benjamin, no século XX, mas serve para a gente ainda hoje também, o valor de troca, a rapidez e o choque, eles valem mais do que o conteúdo. Essa ideia do valor de troca e da rapidez, ela é uma coisa que é meio óbvia. A ideia do choque, ele vai discutir isso no sentido de que as obras de arte no século XX passam a explorar esse elemento daquilo que choca o espectador. E, de fato, na arte contemporânea existe mais disso do que existiu em toda a arte antes e parece ser uma característica daquele momento e que continua ainda hoje, parece que boa parte das obras de arte têm essa função ou querem ter essa função. E aí, num mundo assim em que o valor de troca, a rapidez e o choque valem mais que o conteúdo, não existe espaço para crítica. A gente não tem crítica de arte, a gente tem publicidade. Porque a gente vai dizer, ah, mas tem tanta gente hoje no YouTube fazendo crítica de cinema, de séries, de televisão, de livros, de tanta coisa e tal. Existem mais pessoas, não necessariamente referendadas por alguma instituição habilitada para isso, mas mais pessoas interessadas por iniciativa própria a fazer crítica das obras de arte. Mas o Benjamin alega que não é crítica, é publicidade, porque a ideia é informar as pessoas de que nós temos bens de consumo. A arte e a cultura se tornaram bens de consumo e os vídeos, por exemplo, no YouTube, ou os textos nos blogs, ou os comentários no Twitter, servem para informar as pessoas de que esses bens estão disponíveis. Não é nada mais do que isso e a crítica séria perdeu o seu sentido. Não é nada mais do que isso e a crítica.